Eu só para terminar, Sr. Presidente, eu trouxe esse assunto do carro, porque foi o assunto debatido com esse grupo de pessoas. Mas eu acho tão soleno e importante, eu gostaria de colocar para vocês esse assunto, e ver o seguinte, nós temos outras coisas mais para nos preocuparmos, não somos prefeitos, mas procuramos sempre acertar. Muito obrigado. Antes de chamar o último vereador inscrito para o fim de pinga-fogo, vereador Dato Campos, a presidência quer informar aos senhores vereadores que ingressou na data de hoje com o mandato de segurança contra a ato do Sr. Prefeito Municipal, que não está pagando corretamente o duodécimo para essa casa. Nós vimos conversando e durante as últimas semanas, tanto por parte do prefeito como do Sr. Secretário da Fazenda, estava uma visível intenção de realmente ir postergando essa dívida, mais essa dívida da Prefeitura, e em nenhum momento a presidência dessa casa pensa em ceder soberania. Gostaria aqui de parabenizar e não esquecer as palavras do companheiro Dato Campos, que com muita dignidade manteve sua postura aqui nessa tribuna da Câmara e está de parabéns. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, no momento em que a Associação Comercial Industrial de Ribeirão Preto reúne a classe empresarial de comerciantes e reivindica ao Prefeito Municipal a adoção do sistema simplificado de cobrança de impostos e tributos aqui no município, no momento em que a capital do Estado de São Paulo, através de um projeto da Câmara Municipal, acaba de instituir o Simples no município de São Paulo, no momento em que nós estamos aí verificando a evasão de receita, pagamento de impostos e tributos de comerciantes estabelecidos aqui no nosso município e que migram para as cidades aqui da nossa região, como Brodowski, Jardinópolis, onde a cobrança do ISS é muito aquém, muito menor do que é cobrada em Ribeirão Preto, no momento em que essa Câmara, por iniciativa desse vereador, propõe apenas uma autorização para que o município celebre um convênio com o Ministério da Fazenda, através da Secretaria da Fazenda da União. vota-se por unanimidade, aprova-se projeto por unanimidade, o prefeito, contrariando, inclusive, o autor desse projeto, que é o senador José Ferra, veta dizendo que o município não pode arcar com um projeto desse. Nós não estamos propondo aqui prazo, data, absolutamente nada. Nós estamos autorizando a que o município faça um estudo, junto ao Ministério da Fazenda, no sentido de, primeiro, fazer um levantamento de quanto isso vai beneficiar para a Prefeitura. E o prefeito, lamentavelmente, propõe o veto. E nós estamos pedindo aos vereadores que votem contrariamente a esse veto, até porque esse projeto, ele é autorizativo e propõe um convênio entre o município e a Secretaria da Receita Federal, para que possam fazer, primeiro, uma avaliação, um plano piloto, para se chegar a um consenso de viabilidade técnica e financeira da implantação do símbolo. Essa não é uma reivindicação apenas da Câmara Municipal, é uma reivindicação de toda a classe dos comerciantes de Ribeirão Preto, que estão solicitando, reivindicando e pedindo ao Prefeito Municipal que adote o sistema unificado de cobrança de impostos. Um projeto do senador José Ferra, que está sendo implantado já com os impostos e tributos da União, através do presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós temos exemplos recentes da cidade de São Paulo, onde já se implantou esse projeto, e aqui em Ribeirão Preto, infelizmente, ainda não conseguiram enxergar da importância que isso pode causar à receita dos comerciantes estabelecidos em Ribeirão Preto. Muito obrigado. Vou encaminhar o vereador José Carlos Porco. Senhor presidente, senhores vereadores, caros vereadores de Alfredo, a questão da adoção do símbolo é uma questão que a gente vê com muito carinho, que o senhor citou diversas vezes nosso querido senador José Ferra, membro do meu partido, atual secretário de Saúde da União, ministro da Saúde da União. Porém, o que nós precisamos, José Alfredo, os senhores vereadores, é de uma reforma tributária, ampla, que acabe com a guerra fiscal e que realmente restabeleça, simplifique, diminua a quantidade de impostos e restabeleça uma cobrança, uma tributação mais adequada a todos e todo o cidadão brasileiro, aos contribuintes de especial. Agora, temos aqui uma informação, quer dizer, o seu projeto, ele mereceu o estudo, sim, na secretaria da Fazenda. Quer dizer, sim, ele é autorizativo, tudo bem. Mas eu estou, eventualmente, quer dizer, os senhores vereadores, eu até entendo, vereador, que ele é autorizativo, mas na medida em que o prefeito acata, quer dizer, a pressão fica muito maior em cima dele. E a gente sabe que nós estamos muito próximos no início do ano que vem, com certeza nós teremos encaminhamento e despesas dessa reforma tributária, que ela se faz absolutamente necessária. E mais do que a reforma tributária, a reforma fiscal, que é a distribuição de recursos entre os municípios, o Estado e a União. Isso se faz necessário. E esse é que significa, em Ribeirão Preto, cerca de 30 milhões de reais. Se você, o estudo aqui diz o seguinte, pelos cálculos da Secretaria da Fazenda, você teria uma perda de arrecadação de aproximadamente 66% do ISS. Olha, isso para um município que já passa pelas dificuldades financeiras, que todos nós vereadores sabemos, e toda a população de Ribeirão Preto sabe, quer dizer, isso inviabilizaria nesse momento. Por quê? A lista média em Ribeirão é 5%. E se você faz uma adesão ao simples, você cai de meio a 1%. Isso é muito importante. Eu estou favorável a isso. Mas desde que nós tenhamos, no âmbito de uma reforma tributária ampla, repasse de outras receitas que possam compensar essa perda. Esse é o grande dilema que nós, com responsabilidade, temos que votar aqui. Por isso eu encaminho favoravelmente a colhida desse projeto. Encaminhar o vereador Delphi. O vereador Leopoldo, o presidente da Câmara, eu que atento nas palavras do Porto, vou dizer que você se deu uma explicação técnica, mas eu acho que não mata uma ideia desse naipo, da forma que o prefeito está fazendo. Eu acho que custa muito mais para o município perder empresas pequenas que estão se cadastrando em Jardimópolis, em Cravinhos, ou seja, na região de Ribeirão Preto, e não vem para Ribeirão Preto. Não se mata uma ideia dessa autorizativa com um simples veto desse. Ou seja, eu acho que está faltando aí para o prefeito uma assessoria que possa dar suporte político para não mandar um veto para essa casa, um veto num projeto que é autorizativo. Não tem lógica isso, vereador. As explicações do ponto de vista financeiro estão ótimas. Agora, quando perde uma empresa, como perdeu recentemente agora, por burocracia da Secretaria da Saúde, que eu vou usar a tribuna na quinta-feira e falar, nós perdemos 30 empregos de uma empresa que saiu de Ribeirão Preto e foi para a Serrana, por um simples processo burocrático, é pior para o município, porque talvez perdeu um pouco nessa arrecadação. Não havendo mais vereadores inscritos, está em votação o veto total ao projeto de lei complementar 194-98 do vereador José Alfredo. Em votação o veto total ao projeto de lei complementar 194-98. e hoje em dia 34-98. exceto. 馬 Madeleine 3 seja страхua. Obrigado. Estamos aqui, naارضão de contas de lei gritação. Em votação, o veto total é o projeto de lei complementar 194-98. Está acolhido o veto. O projeto de lei 896-98, o vereador José Alfredo, dispõe sobre a instalação do sistema de monitoração e gravação eletrônica de imagens através de circuitos fechados de televisão e estabelecimentos financeiros. Está em discussão 90 vereadores inscritos. Em votação. Está aprovado. O projeto de lei 60-97, o vereador Coraúcio Neto, dispõe sobre a instalação de ambulatório médico em todas as creches da rede municipal, com atendente de enfermagem. Existe substitutivo nessa matéria. Substitutivo apresentado pela Comissão de Justiça. Fica por essa lei autorizado o Poder Executivo a promover, através da Secretaria Municipal de Saúde, ações preventivas e educativas de saúde das creches municipais. As ações que constam do capo deste artigo serão promovidas no âmbito da medicina preventiva. As ações preventivas e educativas de saúde serão transmitidas à direção das creches, aos pais e demais membros da comunidade. Os resultados das ações deverão ser auferidos periodicamente por médico pediatra do quadro de profissionais, acompanhado por equipe técnica, dignado pelo secretário municipal da saúde. As despesas decorrentes com a aplicação dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde, suplementadas se necessário. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Para encaminhar, vereador Coraúcio Neto. Sr. Presidente, novos colegas. Esse mediador fez um projeto de lei no sentido que as creches de Ribeirão Preto tenham um ambulatório médico, um atendente de enfermagem. Se uma criança se machuca brincando, ninguém pode pôr a mão, tem que esperar chegar um médico ou ambulância. Então fizemos um projeto de lei que nós tenhamos nas creches um mini ambulatório médico, pelo menos com atendente de enfermagem. Me perdoe a Comissão de Justiça, me perdoe o relator, se mudou completamente o espírito do projeto, fez um substitutivo, quer dizer, se nós aprovarmos isso aí, nós vamos aprovar o quê? Que o prefeito, a Prefeitura Municipal está autorizada, está autorizada a fazer palestra, fazer não sei o que, não tem nada a ver com o projeto original. E mais ainda, autorizando o prefeito, quer dizer, o prefeito vai fazer se ele quiser fazer. É como se eu chegasse ali para o meu amigo Bigode, que está aqui assistindo ali na frente, para o Bigode, você está autorizado amanhã a ir para Roma, na Itália. Você vai se você quiser, você está autorizado. Desculpe, vereador Zé Alfredo, mas se eu fazer um substitutivo autorizando, fica muito triste para mim ver um caso como esse. Esse projeto de lei do vereador não substitutivo, ele só tem uma finalidade, fazer com que as crianças nas creches tenham um atendimento ambulatorial. Se por acaso se machucar alguém, pode ser atendido na hora. Agora vamos fazer um substitutivo autorizando o prefeito a fazer não sei o que. Eu não quero que eu autorize coisa nenhuma, eu quero que ele faça. Que essas crianças tenham possibilidade de serem atendidas na creche. Agora então eu falo para o Bigode, o Bigode está autorizado, viu Bigode? Amanhã, se você quiser ir para Roma, você pode ir, ele não vai. Aqui o prefeito está autorizado a fazer se ele quiser, não vai fazer. Eu quero encaminhar com vocês, nós vamos botar primeiro o substitutivo. Eu queria pedir ao senhor que botassem contra o substitutivo, para que pelo menos o projeto pudesse prosperar o projeto original. Vou encaminhar o vereador José Alfredo. Senhor presidente, senhores vereadores, meu caro vereador Coraúcio Neto, infelizmente o prefeito não se chama Coraúcio Sobrinho. Ao contrário, eu tenho certeza que um projeto, partindo de iniciativa de vossos excelentes, iria ser sancionado pelo prefeito Coraúcio Sobrinho. Como eu disse, infelizmente não é ele, chama-se Roberto Zabale. E se esse projeto for encaminhado à prefeitura, já está lá pronto o carimbo de vício de iniciativa. Até porque a função do vereador é fiscalizadora, genérica e abstrata. Esse é o carimbo que a Secretaria de Negócios Jurídicos bate em todos os projetos, principalmente de autoria dos vereadores da oposição. Nós, evidentemente, procurando fazer com que realmente esse projeto, iniciativa excelente, que aqui eu ressalto, tem uma amplitude social de alcance infinito. Se pudesse realmente prosperar, como vossa excelência aqui bem o defendeu, nós modificamos, mudando a palavra obrigado para a palavra autorizando. Até porque foi a população que elegeu esse prefeito, e se ele não quiser fazer isso, evidentemente a população vai estar acompanhando, sofrendo essas situações negativas por parte dos administradores que estão aí. Mas, como eu disse, infelizmente, foi a população que assim o escolheu. E a Comissão de Justiça, meu caro vereador Coralos Neto, teve a aprovação da relatoria também por unanimidade e teve esse entendimento. Logicamente que aqui, na justificativa da relatoria, ela ressalta a iniciativa excelente, mas a ideia e o objetivo, meu caro vereador, é que realmente o prefeito possa não encontrar argumentos para vetá-lo. Caso contrário, nós realmente já, antevendo a posição dos assessores do prefeito, não é todo mundo procura salvar, vai dar aí a imagem do prefeito, mas esse projeto ele vai ser vetado. Infelizmente, foi esta a posição da relatoria. Muito obrigado. Vereador Morandini, para encaminhar. Está correto o vereador Coralos, quando pretende, para evitar, para prevenir, colocar uma profissional da área de enfermagem em cada creche. Nós tivemos a oportunidade de ser secretário do bem-estar fiscal e, muitas das vezes, em que ocorreu, como ocorre naturalmente, um pequeno acidente que pode imediatamente ser atendido por uma profissional da enfermagem, isso é feito sem delongas e até prevenindo que o mal se agrave, porque ela tem como paramédica condições de atender a crise. Mas, isso seria normal, como bem disse o vereador Zé Alfredo, em tempos normais em que não houvesse um posto entre alguns vereadores e administração municipal. E mais, porque, se porventura houvesse uma intenção, pelo menos paralela, haveria, por exemplo, o veto e o encaminhamento de um outro projeto, corrigindo os chamados vícios de iniciativa, para que nós aprovávamos. Como isso não acontece? Como isso não acontece? De certo e fácil reconheçamos a boa intenção do vereador José Alfredo, a boa intenção do vereador José Alfredo, em proceder à correção, para evitar a colisão, em deixando um algodão entre cristais, ao tirar a obrigatoriedade do prefeito e ao nós invadirmos, bem assim, botando a sua órbita administrativa, ditando depois condições de ir ao Tribunal de Justiça para reclamar contra essa casa por vício de iniciativa. O vereador José Alfredo fez uma correção que não foi contra o vereador Coralho, foi favorável. Ele tentou ter o algodão entre cristais e preservar o objetivo do projeto. O que é difícil, a gente sabe, mas sobram méritos ao vereador Coralho, pela sua excelente intenção, mas sobram razões técnicas e legislativas ao vereador José Alfredo, que fez a de cautela o substitutivo, o substitutivo de preservar o projeto, e não deixar que amanhã venha aqui um veto por vício de iniciativa, que, aliás, é um carimbo, lá na Prefeitura é um carimbo, é um clichê, que vai batendo, vai batendo, é a mesma coisa. Quer dizer, quando quer vetar, carimba. Quando quer vetar, carimba. Parabéns ao vereador Coralho, mas eu tenho que, como membro da Comissão de Justiça, dar razão nesse aspecto de tirar, como vice-iniciativa, do projeto do vereador José Alfredo. Politicamente, como membro da Comissão, eu devo aparecer até acompanhado. Mas, politicamente, sigo o vereador Coralho, porque eu acredito que sobram méritos ao seu projeto. Vou votar com ele. Vereador Delcídio Canelli para encaminhar. Só para dar sequência naquela primeira encaminhamento em relação ao veto do vereador José Alfredo. O teu projeto, vereador, eu falei, era autorizativo também, nem por isso deixou de vir o veto. O projeto do vereador que foi vetado, o primeiro projeto da pauta, é um projeto autorizativo e o prefeito vetou. Então, portanto, não vejo a lógica. Eu só entendo, vou votar, mesmo à discussão do passado. Falta jogo de cintura política ao prefeito de estar comprando briga com os vereadores em determinados projetos que não há necessidade. Se o projeto autorizativo, esse projeto, mesmo que o substitutivo passar, se prejudica o projeto, ele vai ser vetado, mesmo sendo autorizativo. Vai ser vetado, porque mata a ideia na sua origem principal, que é a Câmara Municipal. Voto contra o substitutivo. Está em votação. Em primeiro lugar, o substitutivo da condição de justiça. Está negado o substitutivo. Em votação, o projeto original do vereador Coraúcio Neto. Está não havendo vereadores inscritos. Em votação. Aprovado o projeto do vereador Coraúcio Neto. Para justificar o voto, o vereador Coraúcio Neto. Senhor presidente, novos colegas, distinto público aqui presente, ninguém precisa dar aulas para mim, para dizer se é constitucional, se é inconstitucional, porque eu sei quando é quando é quando não é, começa por aí. Só que eu quero que um juiz decida isso. Por que na administração passada do senhor Antônio Palotti, todos os meus projetos foram vetados? Eu cito aqui alguns deles. Projeto de lei de minha autoria aprovado por essa casa, que concedia o não pagamento da taxa de água ao trabalhador desempregado, e que depois que arrumasse o serviço, conseguisse se empregar, teria que pagar o que eles estavam devendo em 24 meses. O prefeito, arguindo inconstitucionalidade, o prefeito da época, o senhor Antônio Palotti, vetou o projeto, essa casa derrubou o veto, o prefeito entrou no Tribunal de Justiça contra e nós ganhamos. É lei isso. Nós ganhamos um projeto de lei de minha autoria que proibia o prefeito Antônio Palotti de cobrar o IPTU complementar, que foi aquele malfadado, aquela malfadada ideia de ser na casa dos pobres de Ribeirão Velho para medir as casas, para cobrar o IPTU a mais na metade do ano. Essa casa votou favoravelmente aquele projeto de minha autoria, proibindo que isso fosse feito. O prefeito Palotti vetou mais uma vez, nós derrubamos o veto, ele entrou na Justiça e é lei hoje. Nós ganhamos um Tribunal de Justiça. Ora, se o prefeito atual não faz, nós, a Câmara Municipal, temos que pelo menos alertá-lo de fazer. É preciso que tenha um ambulatório médico nas creches de Ribeirão Preto? Se a Câmara Municipal entender que precisa, vamos falar que sim. Ora, autorizar o prefeito, ele vai vetar de qualquer maneira. Pelo menos nós vamos discutir isso aqui e a população vai saber que essa casa quer. Quem não quer é o prefeito. E eu agradeço aos companheiros desta casa que votaram favoravelmente ao projeto, contrariamente ao substitutivo. Muito obrigado. Para justificar o vereador José Carlos Porto. Seu presidente, senhores vereadores, eu votei não a esse projeto, porque eu acho que nós precisamos de ter um mínimo de racionalidade no gasto dos recursos públicos. Ora, veja bem. Segundo o secretário municipal de saúde, a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social conta hoje com 24 creches, 15 núcleos, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Para dar assistência em período integral a essas instituições, seria necessária, veja bem, seria necessária a contratação de 78 médicos pediátricos, 40 auxiliares de enfermagem, além de enfermeiras, supervisoras, sem contar com substituições em pedimento dos cargos. Ora, quer dizer, isso fosse, na opinião do secretário, a instalação de 39 ambulatórios médicos inviabilizaria outros programas necessários para atender a saúde da população. Olha, em quantos e quantos bairros nós temos uma creche, uma escola, ao lado da unidade básica. Vereador, a Secretaria da Saúde, ela está, inclusive, com ordem do secretário, em qualquer caso de emergência, a criança é levada a uma unidade básica mais próxima. Outra coisa, o senhor está propondo uma unidade curativa dentro de uma creche. Dentro de uma creche, nós temos que fazer prevenção. Dentro da creche, a história é prevenção e não uma atitude curativa. Quer dizer, então, realmente, quer dizer, o meu voto é contra, foi contra, eu justifico com essas palavras e, fatalmente, o prefeito vai vetar isso. Tudo bem, eu estou errado, mas eu voto de acordo com a minha consciência e com dados racionais. Super por, super, esse é o grande problema do país. E de Ribeirão Preto também. A gente tem que fazer autocrítico. Super por equipamentos. Nós não podemos, nós temos que ter racionalidade. O imposto que o senhor tanto fala aí do cidadão, ele merece ser usado com zelo, vereador. Sr. Presidente, pela liderança, agora a vereadora Zona está inscrita para justificar o voto. O presidente solicita a voto, excelente, que fale em explicações pessoais. Agora é a fase de justificativa de votação. É preciso se colocar umas verdades a respeito de tudo que o Porto falou e de algumas coisas que ele fez como secretário da Fazenda. É preciso se fale aqui também. O senhor excelente terá o tempo em explicações pessoais. Eu queria justificar meu voto. Eu compreendo perfeitamente o que o vereador Porto está colocando. Acho que superposição de creches, de escolas, em locais que não têm necessidade, e superposição nos serviços, eu acho que a onerosa prefeitura deveria ter um pouco mais de racionalidade. Mas acontece, vereador, que essa situação chega nesse ponto devido ao fato do nosso atendimento de saúde ser tão precário e não atender imediatamente. Se isso acontecer, a gente precisaria ter essa ideia de querer botar ambulatório em cada creche. Daqui a pouco vamos ter que botar ambulatório em cada escola. Porque nós temos muita dificuldade de nos relacionar com os postos de saúde. Se os atendimentos fossem imediatos, no caso de acidente nas escolas, no caso de centro de creche, nossa, eu teria o entendimento de que não necessitaria. Então estamos chegando ao absurdo de precisar, a exemplo da segurança, que estamos querendo um policial em cada rua, queremos um ambulatório em cada escola. Eu sei que é um absurdo, mas temos que fazer funcionar aquilo que já está existente. Aquilo que está existente tem que ser ágil, preciso, que se trata de vida humana. Por isso acho que a discussão que está acontecendo aqui é uma discussão em cima da situação, percebendo que as filas nos postos, o atendimento está extremamente atrasado e acudir uma criança sentada não é coisa para depois. Tem que ser na hora. Está em discussão o projeto de lei 967-98, Prefeito Municipal. Autoriza a Prefeitura... Celebrar convênio com o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, objetivando o apoio aos conselhos tutelares. Não havendo vereadores inscritos, está em votação. Está aprovado o projeto. Instrução única, projeto de decreto legislativo nº 16898, vereador Leopoldo, concede o título de cidadão Ribeirão Pretano ao jornalista Vicente Alessio Filho. Estão havendo vereadores inscritos, está em votação. Está aprovado. Projeto de resolução 111-98, mesa da Câmara, da nova redação, ao artigo 184, capo, e altera o parágrafo 1º do artigo 186 do Regimento Interno. Está em discussão. Estão havendo vereadores inscritos, em votação. Está aprovado. Projeto de lei 646-97, vereador Morandini, substitutivo do autor, denomina Praça Pública de Raimundo Antônio de Bessa. Está em discussão. Estão havendo vereadores inscritos, em votação. Está aprovado. Projeto de lei 656-98, vereador Dato Campos, denomina Via Pública de Luiz Henrique Pereira Acra. Estão havendo vereadores inscritos, está em votação. Aprovado. Está inscrito para falar em explicações pessoais, o vereador Coraúcio Neto. Sr. Presidente, nobres colegas, agradeço a sua oportunidade de voltar a esse microfone para poder voltar a falar a respeito do projeto de lei de minha autoria. Me é muito difícil ser eleito vereador na minha cidade, descer vontade de Deus e da população, e me colocar pela terceira vez como o vereador mais votado da minha cidade. Isso muito me honra, muito me orgulha. E os votos que eu tenho, em sua grande maioria, são votos da população mais humilde da minha cidade. Todos os projetos de lei de minha autoria, eles, 99%, são voltados para a população mais humilde da minha cidade. Eu poderia enumerar aqui um cem número de projetos. Inclusive, um deles, feito em parceria com o vereador José Alfredo, quando conseguimos fazer com que o ex-prefeito municipal de Ribeirão Preto, Antônio Palocci, aprovasse uma ideia nossa de fazer com que as casas de Ribeirão Preto, até 60 metros quadrados de construção, e que ainda estivessem pagando as mensalidades de Coab, de CDHU, e cujas casas ou apartamentos não ultrapassassem 60 metros quadrados de construção, ficassem isentos do pagamento do IPTU. Esse foi um projeto, foi uma grande vitória. Esse projeto foi vetado pelo prefeito, porque era realmente inconstitucional. Mas imediatamente mandou um projeto para essa casa, porque gostou da ideia dos dois vereadores, e pôs em prática essa ideia. Por algum motivo que até hoje não conseguia entender, era secretário da Fazenda, o hoje vereador, Porto, e contratou-se dezenas de pessoas para trabalhar como fiscais, para ir a todas essas...